Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, gente, é um vídeo assim que... Não, não esperava. Um dia eu vim aqui falar isso pra vocês, que eu vou falar hoje. E assim, né, pra já não jogar tudo em cima de vocês, vou explicar um pouquinho pra vocês o que é que aconteceu e o que é que tá acontecendo. E, bom, gente, bora pra mais um vídeo. Então, o que é que eu tenho pra falar pra vocês, gente? Já tem, assim, mais ou menos um mês, mais ou menos, que eu vinha me sentindo um pouco mal. E até por enquanto, eu tava achando que era por conta dos medicamentos que eu tava tomando, né? Tipo, eu tava tendo muita dificuldade pra poder, tipo, passar pela crise de ansiedade. Tipo, eu tava muito mais ansiosa nos meus dias. E assim, uma ansiedade, gente, assim, fora do normal, sabe? Porque quando eu tomava os medicamentos bem certinho, eu não era tão ansiosa como eu tava sendo. E, gente, tava dormindo demais da conta. Sério, tava dormindo muito. E até que por enquanto eu tava achando que era o meu medicamento. Porque eu tomo dois tipos de medicamentos que o efeito colateral deles é dormir. E aí, quando eu comecei a tomar um comprimido todo, porque é assim, eu tomo o lítio de 8 em 8 horas. Tomo o quetiapina somente à noite, porque o efeito colateral dele é dormir. E o outro medicamento que o médico passou pra mim, que é o olazamina, ele também tem o efeito colateral de dormir. Então, eu tomava só a metade. Quando eu comecei a tomar ele inteiro, tipo, eu comecei a dormir demais, gente. Tipo, de 9 horas que eu acordava, né? Antigamente eu dormia e acordava 9 horas. Eu comecei a acordar 10, 10 e meia. Às vezes eu acordava faltando poucos minutos pras 11. E, tipo, eu ficava, meu Deus, que tanto de sono é esse? E quando dava tarde, né? Quando chegava a tarde, eu ainda dormia de tarde. Então, assim, gente, era tanto sono ali acumulado que, tipo, eu fico assim, meu Deus, de onde que veio tanto sono? E acabou. Senta, meu amor, aqui do lado. Fala aí, pessoal. E aí, pessoal? Você tá aqui? Ai. E, tipo, eu comecei a ficar preocupada, né? Porque não é normal você ter um sono desse. De você dormir até 10 e meia da manhã. Chega 1 hora, 2 horas da tarde. Você tá dormindo de novo. Acordar 3, 4 horas da tarde. E, tipo, gente... A tranquilidade aí que tem um marido que tá lutando lá fora. A tranquilidade que tem é bom demais. Não, é verdade, né? Tipo, eu não me preocupo tanto, assim, né? Porque não tem um Kelvin pra se preocupar. Então, eu não me preocupo tanto. E pra quem tá perguntando, Beatriz, e as crianças? Gente, as crianças também acordam tarde. Então, assim, eu acordava todo mundo junto. De tarde, o Isaac vai pra escola. Fica só eu e a Isabela. Eu coloco a Isabela pra dormir junto comigo. Ela dorme, a gente acorda no mesmo horário. Aí, não corre o risco de esquecer de buscar o Isaac, né? Porque eu levo e busco. É. Então, eu dormia tranquila, a tarde. Aí, assim, né? Antes, eu tinha que levar e buscar o Isaac. Aí, agora não. Agora, o Kelvin conseguiu aí encaixar o Isaac no horário dele. Então, ele consegue deixar o Isaac e buscar o Isaac. Sem atrapalhar o serviço dele, né? Na hora do almoço, ele leva o Isaac. Na hora de vir embora, ele busca o Isaac. Então, assim, eu não preciso mais fazer isso pra poder buscar ele. E tá, né, gente? O que que aconteceu? Só que aí, eu fiquei esperando, né? Pra minha próxima consulta. Pra me perguntar pro médico, tipo, o que que tava acontecendo. Se eram os remédios, se não era. Outra coisa também que eu tava notando muito. É que a minha pele tava... Tava não, né? Tá muito oleosa. E, tipo, gente, tava dando espinha pra todo lado. Você lembra, amor, que eu tava dando espinha pra todo lado? É mesmo. Tempo um dia que aqui tava lotado de espinha. Gente, espinha pra todo lado. Aqui na testa, aqui, era cheio de carojo de espinha. Nasci aqui, nasci aqui, nasci aqui. Todo lado de espinha. Parece que, tipo, eu tava na fase da adolescência. E, tipo, e eu... Meu Deus, será que tudo isso é efeito do remédio? Não é possível. Porque tinha, acho que, só um mês, né? Dois meses que eu tava tomando remédio novo. Então, eu achei que poderia ser o remédio novo. Só que aí, veio uma coisa mais preocupante, né? Além das espinhas, além do sono, além de tudo isso. Veio uma coisa mais preocupante. Que foi o quê? Eu sugeri na minha cabeça que talvez eu estivesse grávida. Olha só. E aí, eu comecei a ficar com medo. Eu falei, meu Deus, será que eu tô grávida? Será que eu não tô? Aí, eu falei pro Kelvin, né? O Kelvin não deu muita importância. Aí, por que que tu não deu muita importância? Se tiver ou não tiver, vai mudar o quê? Não, mas você é pessoa que poderia não? Que era porra da minha cabeça? Ou é? Falar a verdade. Tá grávida? Quando eu falei pra tu? Quando era uma sugestão? É. Sugestão, pra mim, não tu faz. Não, eu sei que... Com certeza, eu não trabalho com hipóteses. Eu trabalho com fatos. Não, mas é porque, tipo, eu só falei. Falei, se é amor, será que eu tô grávida? E aí, tipo, ele falou... Nem me lembro, mas o que ele falou. Mas não deu muita importância. Não, pessoal, mas assim, né? Eu já sou pai, né? Se fosse pai pela primeira vez, eu acho que eu ia ficar... Nossa! E agora vai mudar tudo? Não, não, não. Eu já teve essa experiência. Tá bom. Aí, tipo, eu falei pro Kelvin, ele não deu muita importância. Mas eu fiquei com isso na minha cabeça. E, tipo, gente, isso ficava martelando o tempo todo na minha cabeça. Pensando, meu Deus, será que eu tô grávida? E se eu estiver grávida? Ah, é por isso que eu tô sentindo isso. É por isso que eu tô sentindo aquilo. É por isso que eu tô cheia de espinha. E pensando nisso, gente, sem parar. Tipo, nossa, eu tava vivendo um dia de cada vez, mas, tipo, morrendo de ansiedade. E aí, eu falei pro Kelvin, né? Eu falei pro Kelvin, assim, ó, eu vou esperar ter um atraso e aí eu vou fazer um teste. Aí, foi lá, com isso tudo bem. E aí, chegou o dia que era pra vir. E não veio. Aí, chegou o outro dia. Aí, eu comecei a sentir uma cólica. Porque eu tinha, nesse dia, foi o dia que eu tinha gravado um vídeo, faxina no banheiro e tudo mais. E quando deu de noite, eu comecei a sentir muita cólica. Muita cólica, minhas pernas doendo. E aí, eu pensei, falei, ah, agora vai vir. Não tô grávida. E quando deu o outro dia, nada, não tinha vindo. Aí, eu falei, eu tenho que fazer o teste. Aí, eu já mandei mensagem pro Kelvin. Kelvin, eu preciso fazer esse teste. Porque eu não vou dar conta de esperar mais. Aí, eu falei, ah, pois então compra e faz o teste. Quando foi pra mim fazer o teste, gente, eu até pensei em gravar pra vocês fazendo esse teste. Só que eu pensei assim, ah, eu nem falei nada sobre isso. Aí, do nada, eu vou aparecer fazendo um teste. E aí, eu também pensei. Eu falei, vai que dá negativo. E eu só fico criando expectativa nas pessoas, né? Então, vou fazer o teste. Dependendo do que apareça no teste, eu levo pras pessoas saberem. E aí, gente, esperei. O pessoal vinha aqui entregar o teste. Quando eles chegaram, eu guardei ali em cima. E falei, por que, Kelvin? Eu falei, Kelvin, eu espero... Olha, tem que ver engraçadíssimo. Eu falei, eu espero amanhã pra fazer com a primeira urina do dia ou eu já faço logo agora? E o Kelvin demorou demais pra me responder. Aí, eu fui lá e falei, eu vou fazer agora. E aí, gente, fui lá no banheiro, fiz o teste. E tô com o teste aqui pra mostrar pra vocês qual foi o resultado. Mas, eu já quero pedir pra vocês deixar aqui no comentário o que vocês acham que deu nesse teste. E, bom, gente, pode ser negativo, pode ser positivo. Mas, tô contando pra vocês, gente, por quê? Porque, talvez, possa ter alguém aqui no nosso canal que tá passando pela mesma situação que eu e, tipo, não sabe o que é. E, tipo, igual eu falei pra vocês, eu tava tendo muito sono. Só que, tipo, o remédio que eu tomo dá muito sono. Então, podia ser efeito do medicamento. Tava dando muita espinha. Também pode ser algum efeito colateral do medicamento. Então, assim, muitas das vezes pode estar acontecendo algumas mudanças no seu dia a dia. Que, tipo, pode não ser uma gravidez como também pode ser. Então, assim, vou mostrar pra vocês, né? Olha, amor, que é paia. Vou mostrar pra vocês, gente, bem bonitinho o que apareceu aqui. E é isso. É sobre isso. Mostra aí, amor, pertinho. Calma aí, deixa eu botar a mão assim. Dá pra ver? Acho que tá, dois pontos, né? Tá dois pontos a postinho? Fica quieta. Quieta. Ah, deu pra ver, meu Deus. E, bom, gente, deu positivo o nosso teste de gravidez. Vai pela... Vai mais uma vez. Pela terceira vez. E, bom, gente, deu positivo, né? O nosso teste. E o nome do canal vai mudar. Vai ser Beatriz Oliver, mãe de três. E, bom, gente, assim, é uma experiência, assim, nova, né? E, a partir daí, né, eu quero relatar as mudanças que vão acontecer e muita coisa que tem em jogo, né? Porque não é só... Mas também, bom, nesse meio tempo, ó... Não, você vai fazer, né? E, como é que fala, documentar aí a jornada. Você foi no hospital fazer o outro teste. Tá, calma. Calma? Ah, vai chegar lá, né? Então, tipo assim, gente, eu quero relatar. Eu quero relatar tudo isso pra vocês, né? Essas mudanças que vão acontecer. E, assim, gente, fazer o teste, pra mim, eu já sabia que eu tava, sabe? Porque já tava muito nítido na minha cara, sabe? Só que eu só precisava de alguma coisa pra poder confirmar. E, com o teste, veio a confirmação. E, assim, que eu fiz o teste, já ficou, gente, os dois pauzinhos da mesma da hora, rosinhas. Então, assim, não precisei fazer com a primeira urina do dia, pra ver se ia dar positivo ou não. E outros sintomas também que eu comecei a ter, que eu comecei a perceber, né, que talvez poderia estar, Foi que os meus seios tava muito, muito sensível. Gente, sensível de uma forma, assim, que pra tirar o sutiã pra ir banhar, doía. Eu não tô conseguindo ficar sem sutiã, porque pesa muito, então dói bastante. Me abraçar muito forte, dói bastante. Então, assim, foi uma coisa também que, tipo, eu já liguei o alerta de que não, não tá tudo bem. Alguma coisa tá acontecendo. E, o que que acontece, gente? O resultado, o esses, eu não sei se a gente pode acreditar 100% nesses testes de farmácia, né? Deixa aqui nos comentários se vocês confiam nesses testes de farmácia, se é confiável. Se vocês já fizeram, deu positivo e realmente você estava grávida. Ou se não, deu negativo e você estava grávida. Então, assim, deixa aqui nos comentários pra mim saber. E como, assim, a gente não pode ter certeza, né, 100% no teste de farmácia, eu fiz um teste, né, de sangue na quinta-feira e eu vou pegar o resultado segunda-feira. Então, segunda-feira, eu volto aqui pra vocês, pra dizer pra vocês o que que deu no exame de sangue que eu fiz. Então, assim, hoje é só pra contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu comigo esses dias. E que é aqui que eu falo da minha vida, é aqui que eu mostro pra vocês tudo o que acontece. E eu não poderia deixar vocês de fora também disso. Então, assim, peço pra vocês deixar aqui nos comentários sua palavra de carinho, desejar coisas boas à nossa família. E é isso, gente. Se vocês querem acompanhar também esse processo agora, porque tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Sem falar também, né, que eu ainda quero falar sobre a questão dos meus medicamentos. Porque nenhum medicamento que eu tomo é indicado pra gestante. Então, assim, com a terça-feira eu tenho uma consulta com o meu psiquiatra. Na segunda eu pego o resultado do meu exame. Então, assim, dependendo do que dá no meu exame, meu psiquiatra vai ter que mudar meus medicamentos. E eu vou relatar pra vocês como que vai ser essa mudança de medicamento. Como eu vou me adaptar a essa nova mudança. E como que tá sendo tudo isso pra mim. Porque é muita informação em tão pouco tempo. Então é isso, gente. É isso que eu queria falar pra vocês. Vou ficar aqui de olho nos comentários pra agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela nossa família. Nossa família tá crescendo. Não foi esperado, mas Deus quis que fosse assim. Então a gente abre o nosso coração pra esperar com muito amor e alegria mais um membro da nossa família. Então, um beijo pra vocês. Vocês não poderiam ficar de fora disso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.